O primeiro prazo era julho, depois passaram para o começo de agosto, mas que ainda não tinha sido reaberto o local. Depois de tanta espera, pressão, mobilização, ontem a biblioteca reabriu. Você está vendo aí imagens dos moradores reunidos, ocupando, olha aí, como teve que ter comemoração para a reabertura da biblioteca, a secretária da Cultura, Beatriz Araújo, esteve lá na biblioteca também, prestigiando e reabrindo o local para a comunidade. Parabéns! Que bom, né? Mas agora a gente tem que trazer...